Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iracy Campos. Olá, amigos. Estamos aqui hoje, eu, Denise Reis e Ricardo Cury, programa Plenitude, falando de algo delicioso de se conversar. Vamos falar sobre religião e espiritualidade. Tudo isso nos dias atuais, na contemporaneidade. Vamos falar um pouco de espiritismo, de Jesus, de psicologia também. Enfim, programa com muito conteúdo. Um assunto que interessa muita gente. Muita gente tem perguntas sobre isso. E eu acho que tudo a ver com a nossa doutrina. Espiritismo fala muito das duas coisas, das duas instâncias. Ricardo, então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a interação da psicologia com a religião. Denise, a gente está numa casa de Joana de Ângeles. Então, ela tem toda uma série psicológica maravilhosa. Todo mundo deveria ler Joana de Ângeles alguma vez nessa vida. A gente é viciado em Joana de Ângeles. A gente lê sempre, dá curso e tudo mais. Então, Joana tem uma pegada psicológica na contemporaneidade. Mas ela nunca esquece de Jesus. Então, ela está sempre trazendo uma psicologia espiritualista. Uma psicologia atualizada, verdadeira, com sabedoria, sem dogmatismos, sem preconceitos. Uma psicologia franca e muito prática para todas as pessoas. E ela olha muito de perto o que está acontecendo na sociedade atual, as questões que se passam, morais, espirituais. Fala dos adolescentes, fala dos adultos, fala dos vícios, fala de tudo. Joana é completa. E então, falar dela numa casa espírita é maravilhoso. Então, a psicologia anda junto nesse sentido com a religião, com a nossa religião espírita. E é um prazer poder falar desse assunto no programa de hoje. Não dá para separar, né? Você pode até não ter uma religião. Mas, ao se ter, a gente tem que ver quais são os aspectos fenomenológicos que acontecem na pessoa diante dessa religião que é exercida. Às vezes, ela está ali só como uma mascarazinha, né, Ricardo? Só como um pano de fundo, uma coisa meio forçada. Mas, quando ela é trabalhada na sua potencialidade mais plena, né? Com uma religiosidade que faça realmente o sentido de buscar a moral, acho que tem tudo a ver com o que Joana fala, né? Muita coisa. 16 livros da série psicológica para a gente aí passear por eles aprendendo. Ela sempre fala sobre isso, né? Ela sempre traz a psicologia ali em peso, mas sempre com uma carga espiritual muito forte. Exatamente. Então, acho que a gente pode olhar para a Joana e entender que, com todo o conteúdo que ela está passando para a gente, a gente tem que refletir, porque só ler Joana, descompromissadamente, assim, é muito difícil de entender. As pessoas têm dificuldade, que ela traz muitas terminologias da psicologia inunguiana, da integrativa, de outras abordagens. E a gente precisa ter um acompanhamento. Eu gosto sempre dos cursos, sabe, para estudar Joana. E a nossa casa oferece diversos cursos sobre Joana de Anjos, sobre os 16 livros dela. Então, é importante para quem está em casa que busque entrar nesses cursos, que ali a gente faz uma imersão. A gente tem insights, a espiritualidade está nos acompanhando nos nossos estudos individuais. A gente tira dúvidas e a gente faz esse caminho para dentro de nós mesmos. A Joana, ela insiste nisso, no autoconhecimento. A gente precisa viver olhando para o nosso interior também. De uma maneira geral, nós, os ocidentais principalmente, a gente está sempre para fora, sempre apontando os dedos, julgando, condenando. E acha que tudo é uma conspiração contra a gente. Nós somos uma vítima da sociedade. Mas, na verdade, nós temos as nossas parcelas de responsabilidade. E quando a gente começa a entender os nossos processos, os nossos mecanismos psicológicos, as nossas emoções, dar voz para elas, a gente consegue ver o nosso quinhão de responsabilidade na nossa sociedade. E aí, a gente segue para um caminho de moral também. Porque não tem jeito. O Espiritismo, com Kardec, com o Livro dos Espíritos e tal, ele está sempre falando das leis morais, das responsabilidades que nós devemos ter para com o outro, para conosco mesmos. Isso envolve saúde, envolve desenvolvimento. E a gente tem que ir em busca dessas coisas. É isso mesmo. E essa relação é importante. Como que o Espiritismo, e Jesus, fala do não julgar. E quando a gente está trabalhando, através da psicologia, dentro dos consultórios, às vezes leva muito tempo para o paciente perceber que ele tem que tirar o olho do outro para voltar o olho para ele. Que o que acontece dele estar sempre projetando as culpas no outro, são dele. Então, é um julgamento contínuo. E quando a gente percebe que nós somos os juízes mais cruéis, e em relação a nós, é que a gente começa a entender, quando Joana fala, de a gente se auto-perdoar para poder perdoar o próximo. É porque o que a gente está vendo no outro é o que a gente está vendo na gente. Então, esse processo passa por nos perdoar primeiro. Exatamente. A psicologia dela é realmente muito linda. Como a religião pode interferir positivamente em um tratamento psicológico? Olha, as religiões podem e devem ter um papel muito importante para a saúde do ser humano. Não só a saúde física, também eles ajudam, dando orientação médica, indicando, auxiliando nesse sentido, mas um apoio psicológico, sabe? Ao mesmo tempo, ela pode também inverter isso, dependendo das religiões. A gente tem que sempre ver a seriedade das religiões que a gente está entrando, sabe? Se a gente perceber que tem algum movimento muito dogmático de você ter que fazer parte de algum sistema fechado, que você não tem acesso a determinadas informações, ou que tudo venha na base da cobrança, do dinheiro, da barganha, da troca, sabe? Não tem uma abertura para você se desenvolver como ser humano, abrir o seu coração, falar com pessoas dentro que possam te apoiar, sabe? A gente tem que repensar as nossas escolhas de religião. Mas a religião boa mesmo, agora puxando a sardinha para a nossa, o Espiritismo, o Espiritismo dá todo o suporte para que a gente busque um embasamento dentro da psicologia e desenvolva a psicologia, sabe? Então, a gente tem um atendimento fraterno dentro do Seja, por exemplo, que é um movimento importantíssimo. A primeira coisa que eu fiz quando entrei no Seja foi assistir uma palestra e ir para o atendimento fraterno. E lá eu coloquei para fora tudo o que estava acontecendo comigo, sabe? E fui muito acolhido. Ninguém vai perguntar qual é a minha origem religiosa, quanto que eu ganho, qual é a minha profissão, qual é não sei o quê. Isso não é interessante, não interessa para uma religião séria. A religião séria, verdadeira, ela simplesmente acolhe. Como eu fui acolhido aqui, como várias outras pessoas que eu vi foram, nós somos realmente abraçados, sabe? E isso nos dá confiança para dar um passo adiante, de buscar a ajuda psicológica, por exemplo. A ajuda espiritual, psicológica, médica, todas devem conversar, caminhar na mesma direção e seguir, porque nós somos seres integrais, seres completos, biopsico, sócio e espiritual. Então a gente tem que olhar para tudo isso. É interessante você falar, porque uma das questões das quais a gente trabalha no Espiritismo, se livrar daquela ideia de pecado, que desenvolve culpa e acaba tirando o nosso foco no desenvolvimento das potências. De como somos seres, filhos de um divino, com todas essas potências divinas dentro de nós, latentes, mas ainda ali para eclodire. E o quanto que a culpa impede você de caminhar, o quanto que você se vendo toda hora tão pequeno, você não consegue se iluminar, né? Então o nosso Espiritismo acaba convocando, convidando você a se livrar das culpas, a se reconhecer como ser que não atingiu a perfeição, mas que é perfectível. Então erros fazem parte de um caminho, né? O errar o alvo, o pecado, acaba tendo uma outra ideia para a gente. Não é aquela em que vem com tanto peso, né? E que vai fazendo, às vezes, mais transtornos do que ajustamentos na psique humana, né? E a gente tem essa herança, né, Denise? A gente tem esses atavismos, essas lembranças de culpa, de punição, desse rigor, sabe? De que você não pode errar, que você não pode pecar. E o Espiritismo vem desconstruir isso. A gente recebe muita gente na casa que carrega culpas praticamente a existência inteira. São dores muito profundas que a pessoa acha que não tem solução. Mas sempre tem uma solução, sabe? A gente consegue aliviar muito a nossa culpa. Por isso, a gente tem o livro, né, o Psicologia da Gratidão, por exemplo, que é maravilhoso, que nos faz, sabe, olhar para dentro de nós mesmos e libertar através do perdão, através da gratidão, reconhecer que tudo bem eu errar. É possível, eu posso errar. Eu vejo pessoas errando à minha volta. Quem sou eu para julgar os outros? Quem sou eu para me julgar e me martirizar por algo que eu fiz? Eu preciso de quê? De responsabilidade para enxergar as minhas ações de maneira responsável. Mas ficar me culpando, isso só retarda o meu desenvolvimento, o meu processo evolutivo. Eu fico estacionado. Então, quando você tem uma religião que bate nas suas costas e fala, você não é culpado de nada, relaxa. Deus acolhe o seu sofrimento. O seu fardo é leve. O jugo é suave. Então, entrega isso para Deus, sabe? Entrega com fé, com determinação, que você consegue caminhar. A vida é um grande caminhar. A gente está encarnado aqui, a gente não sabe o dia que a gente vai desencarnar. Nem quero saber também. O importante é a gente seguir, um dia após o outro. Jesus tem uma frase, né? No mundo, tereis tribulações. Ou seja, não tem jeito. A gente vai ter contato com desafios, com problemas. O mundo é atribulado mesmo. O mundo material que a gente vive. Mas tenha o quê? Bom ânimo, coragem, ânimo, alegria. Porque eu venci o mundo, Jesus falou. Então, quem segue Jesus vai vencer o mundo também. Por isso que ele tem que ser a rocha, a nossa base. A gente tem que construir as nossas casas em cima dessa grande rocha que é o Senhor, que é Jesus. Então, quando a gente está ali, pode ter ventanias, tempestades, terremotos. Nada vai nos derrubar. Porque a gente tem a nossa referência. Quando o calo aperta, a gente sabe para onde a gente vai. Quem a gente busca. Jesus é um arquétipo, Ricardo. Jesus é um arquétipo também. Jesus, ele, para mim, na minha visão particular, além de ser um espírito puro, maravilhoso, que veio à Terra entregar a sua própria existência para libertar a humanidade de todo o sofrimento, de todas as dores, implementar o amor na Terra, o perdão na Terra. E ele ser lembrado até hoje, a sua palavra, ser verdadeiro e eterna. Jesus é praticamente o próprio Senhor encarnado. Ele veio e deu o seu testemunho. E nós o seguimos. Graças a Deus, a nossa doutrina espírita, ela tem uma base cristã muito forte. Então, às vezes as pessoas pensam, eu vou lá no Seja e tal, vão falar um monte de coisa, mas eu gosto de Jesus, eu quero sentir ele e tal. Aqui você sente, você escuta parábolas de Jesus, você é abraçado por ele. Então, Jesus é um grande marco, o Cristo, é um arquétipo. E aqui você trabalha ele de forma positiva. É o arquétipo sendo fortalecido, sendo constelado na sua vida de forma positiva, e não negativa quando ele é o que traz o julgamento, porque o julgo dele é leve, foi exatamente como você falou. Exatamente, ele é muito mais misericordioso do que vocês possam imaginar. Imagina só, ele tem até uma passagem que fala assim, eu estava, tinha um senhor e tinha um servo dele. E esse servo devia uma fortuna incalculável, devia 10 mil talentos, como se fosse bilhões de dólares, devia muito. Aí, um dia, esse senhor, isso é Jesus contando, muito melhor do que eu, mas ele conta e está lá nos evangelhos. Ele chama esse servo e fala assim, olha, você está me devendo essa quantia, eu queria que você me pagasse. Aí, ele falou, não, mas eu não tenho como pagar. É uma fortuna incalculável, é muito dinheiro. Eu não tenho propriedades, eu não tenho nada para conseguir pagar isso. Aí, o que ele faz? Ele se dobra de joelho e pede misericórdia, me ajuda, me liberte dessa dívida. Aí, o que o senhor faz? Libera, liberta ele. É isso que Deus faz conosco o tempo inteiro. Imagina só o que a gente aprontou aí nas outras existências. Eu não quero saber, mas eu imagino que tenha sido muitas coisas. Melhor não saber. Me conhecendo, eu imagino que tenha acontecido várias coisas no passado. Não cabe aqui a gente falar sobre isso. Mas eu fui perdoado. Deus me deu uma encarnação nova. Deu para você, deu para todo mundo. Você que está em casa também. Recebeu uma nova encarnação. Uma outra oportunidade. Mas aí, continuando aquela história, O que o servo fez? Ele saiu, ele agradeceu ao senhor e tal. Aí, ele estava andando na rua. Passa um outro servo, igual a ele. Que devia a ele uma quantia irrisória, muito menor. E ele vai lá cobrar. Não, você tem que me pagar. Mesma coisa que o senhor fez com ele. Aí, o cara, o outro servo, fala a mesma coisa. Poxa, eu não tenho como pagar essa quantia. Por favor, me perdoa, me ajuda. O que a pessoa faz? Não, você tem que me pagar. Você é obrigado. E não sei o que. E aperta e esmaga ele. Até conseguir o dinheiro. Aí, o senhor fica sabendo dessa história. Fala, caramba. Então, quer dizer, chama ele aqui. Aí, foi lá o servo de novo, para o senhor. Fala, eu te perdoei de uma dívida que você jamais poderia pagar. Você não consegue perdoar isso para o seu irmão? Para o outro servo, igual a você? Aí, ele é apartado do senhor. Ele vai para onde há choros e ranger de denos. Ele entra em sofrimento. O que Jesus está querendo transmitir para a gente com esse ensinamento, com essa parábola? Nós temos o dever de perdoar os nossos irmãos. Independente do que for, se alguém chega para nós e pede perdão, pede ajuda, pede misericórdia, a gente tem o dever de dar. Porque Deus já nos perdoou lá atrás. A gente já está perdoado no seio de Deus. Então, esse é o nosso caminho, enquanto a gente está na terra, enquanto a gente está encarnado. E vão acontecer situações parecidas com isso. O tempo todo, cabe a nós entendermos que o perdão que eu estou dando ao outro, não é vindo de mim diretamente. Mas Deus perdoa através de mim. A gente vira um instrumento dele de perdoar. É isso mesmo. Olha só como é que a psicologia anda juntinho da espiritualidade. Até mesmo as parábolas do Cristo têm um fundo psicológico dos mais fortes para trabalhar as nossas questões internas. de nos convidar através de uma história simbólica, que fale as nossas atitudes, os nossos comportamentos, e nos convoque à mudança, à reflexão diante do que ele trouxe. E falando sobre essa questão que a gente estava abordando agora, de como a religião pode interferir positivamente em um tratamento psicológico, quando ela é negativa, quando a religião tem um papel negativo nesse tratamento? Olha, acontece muito, Denise. Infelizmente, a gente vê, como na época de Jesus também acontecia, não mudou muita coisa não. Tem religiões que se aproveitam das limitações do ser humano, da ignorância do ser humano sobre as escrituras, sobre os evangelhos, e eles dão um jeito de manipular as informações que vêm de Jesus, que vêm de Deus, para benefício próprio. Isso é muito sério. Inclusive, negligenciam o papel do psicólogo, em muitas ocasiões, dizendo que a religião é o suficiente. E não, porque a religião tem o papel de libertar o indivíduo, e não de aprisioná-lo, de subjugá-lo, de colocá-lo sobre um sistema dogmático, forte, para que ele não saia dali. Isso é muito importante de ser falado, para que a gente possa perceber em que momento a religião está funcionando dessa forma negativa, desse dogma que está nos tirando, até mesmo o livre-arbítrio está nos direcionando, e quando a gente deixa de ser nós mesmos, o que nos impede de fazer o processo de individuação, porque a gente está todo mergulhado dentro de praticamente uma ditadura religiosa, o que não pode acontecer. Exatamente. E tem muitas pessoas ligadas a esse tipo de religião, que fazem faculdade de psicologia, por exemplo, para conseguir uma fórmula de psicologizar as pessoas por meio da religião. Então, é uma união meio perversa, negativa mesmo, como você falou, de você usar os artifícios psicológicos, as técnicas psicológicas, e tentar uma cura improvável, inexistente para as pessoas, com um suporte religioso. Não, a religião que está dizendo, não sou eu, sabe? É. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E a gente tem que falar isso mesmo, abertamente, porque às vezes você pode, que está em casa, cair na mão de um psicólogo tendencioso, que quer te conduzir para um lugar que vai te colocar preso dentro de um sistema, sabe? Então, é importante que nós tenhamos esse olhar, falar, não, tem uma coisa errada aqui. Eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio, como você falou. Eu posso escolher, eu posso decidir por mim mesmo. O psicólogo não tem que chegar e falar para mim o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, sabe? E ele, como religioso, também não pode fazer isso dessa forma, né? Ele pode até te aconselhar como religioso, mas ditar o que você deve fazer é uma escolha do indivíduo. Eu acho que o papel do religioso, da figura, né, que representa alguma igreja ou alguma instituição religiosa, é de transmitir com maior clareza possível os evangelhos. E de falar sempre que não é ele que está dizendo, é Jesus que disse. E, então, por isso que a gente precisa estudar os evangelhos mais perto possível dos originais, para que a gente tenha acesso a uma linguagem muito precisa daquilo que Jesus falou. E não satisfeito com isso, no século XIX, um tal de Allan Kardec decodificou várias informações dos espíritos, sendo mais precisos ainda naquilo que Jesus tinha dito. Então, a gente tem várias informações advindas do Espiritismo, advindas de Jesus, muito mais mastigadas pelos espíritos. Quase como alertas, olha, não é bem por aqui não, olha o que ele está falando aqui, né? Exatamente. O presente divino, né? Exatamente. Então, a gente tem informação. Nós, espíritas, cristãos, temos muita informação sobre o que Jesus realmente estava querendo dizer com as suas palavras, e para onde isso deve nos conduzir, sabe? Não são palavras soltas que o vento leva, mas a gente tem que entender qual é o nosso papel diante disso, do que a gente está lendo. O que a gente está verdadeiramente lendo numa obra espírita, numa Bíblia, num evangelho, né? E o que essa palavra está nos representando, está nos dizendo. E a partir daí, como que eu vou agir no mundo diante disso? Com essa verdade única e exclusiva do Senhor. Nossa! Esse programa está bom, hein, Ricardo? Esse programa está bom, estou gostando. Vai, iluminadíssimo. Para que a gente possa desmistificar tudo que tem sido trazido, às vezes, de maneiras obscuras, né? A gente tem que estar sempre muito vigilante, tanto quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de religião e quando a gente fala de psicologia. Mas vamos falar mais? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está aqui. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. Apresentação, Iracy Campos. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. Apresentação, Iracy Campos. Oi, estamos de volta, queridos amigos, falando sobre psicologia e religião. Ricardo, mais uma pergunta para você. A psicologia hoje enxerga a espiritualidade como instância importante no seu campo de estudos? Com certeza. A psicologia, de uma maneira geral, ela é sem nenhum vínculo religioso, sabe? Isso é importante ser preservado mesmo. Existe a psicologia e existem as religiões. Mas, de uma maneira bem interessante, como a medicina está fazendo, a psicologia, ainda há passos lentos, mas existe esse movimento, de a gente conhecer ou se aproximar da religião. não só da religião, mas da espiritualidade. Porque a espiritualidade é um elemento do ser humano que precisa ser desenvolvido, aflorado e ser uma grande ferramenta para a iluminação. Então, não adianta a pessoa falar Ah, eu tenho uma religião, eu sigo a minha religião estritamente, mas não tem espiritualidade, não tem religiosidade, sabe? São coisas diferentes. Joana fala de espiritualidade, fala de religiosidade, antes de falar da religião em si, sabe? Então, às vezes, tem pessoas sem religião nenhuma, mas que são extremamente espiritualizadas. tem uma relação que está para além dos cinco sentidos, está para além da nossa mente, está para além das coisas que a gente consegue compreender, ver e tocar. Existe algo de transcendental, algo de espiritual, uma relação com o sagrado que a gente pode encontrar na natureza, nos animais, nos astros, nas pessoas. É algo que está para além, sabe? E essa semente precisa crescer dentro de nós. Esse olhar contemplativo, esse olhar que nos apaixona, de olhar para uma pessoa e ver que por trás dela tem Deus, tem o Senhor. Então, não tem espaço para julgamento, para apontamentos cruéis, perversos, irônicos, fofocas, maledicências, ciúmes, porque eu estou olhando para uma deidade. Isso aí aumenta a nossa responsabilidade com os animais, com as plantas, com o meio ambiente, com a água, com a terra, com o planeta, com o outro, porque nós estamos nos relacionando num contexto divino, porque Deus está transcendente a tudo, mas Ele também está imanente, está dentro da criação. Ele cria, mas Ele também pertence a. Então, nós temos que ter essa visão, olha, muito cuidado nas palavras, cuidado com como a gente aborda um assunto, como a gente fala com uma pessoa, porque ela está encarnada assim como eu, Deus a enviou para a terra assim como eu, ela teve uma oportunidade assim como eu, então, olha, eu não posso, ela é meu irmão. Mesmo que ainda esteja mergulhado na materialidade, mesmo que ainda tenha a materialidade como ponto fundamental da vida, porque é um caminho, até o desenvolvimento da espiritualidade, é um caminho que se vai se trilhando. Sim, Jesus. Pode ser uma força muito grande, ainda assim, alguns dos nossos irmãos ainda preservam a materialidade como ponto principal nas suas vidas, às vezes até a gente em determinadas situações, e isso é preciso respeitar, porque se é um caminho a ser trilhado, uns estão no início do caminho, outros no meio, outros deram uns passinhos para trás, para dar uma parada, voltar, erraram, e por aí vai. Então, é uma questão da qual a gente tem que tomar muito cuidado, mas que a psicologia, ela pode e deve sim observar essa instância, estudar, assim como Jung fez, não é, Ricardo? Porque Jung, ele não se fechou. Muita gente chama Jung de místico, mas não é verdade, não é? Ele, na verdade, ele se dedicou a todos esses estudos, ele olhou de perto, botou a lupa para enxergar o que estava acontecendo dentro de cada um em relação a isso. Exatamente. Jesus, ele disse, se queres adquirir a perfeição, atingir a perfeição, ama o teu inimigo. E isso, para mim, é um carro-chefe para um setting terapêutico, psicológico, sabe? Jung sacou isso também. Porque, quem são os nossos inimigos? Existem as pessoas que a gente não gosta, então a nossa volta, que a gente pode até chamar de inimigos, exteriores. Mas dentro de um setting terapêutico, num consultório, no silêncio de um consultório, na particularidade de um consultório, você numa relação com o terapeuta, com o psicólogo, a gente vai descobrir inimigos interiores. Que são as verdadeiras assombrações da nossa vida. As assombrações que a gente não quer ter contato, são os monstros que a gente não quer ver, mas eles convivem conosco. Quando a gente olha bem de pertinho, a gente vê que não são tão monstros assim. São particularidades nossas que precisam ser vistas, notadas e acolhidas, e integradas na nossa psique. Ama o teu inimigo. Aquele que está dentro. E aí, isso vai nos libertar, vai nos dar um caminho de perfeição, de individuação, numa linguagem mais Jungiana. Ótimo. Excelente. Como funciona a saúde quando se desenvolve a espiritualidade? A espiritualidade, para mim, uma visão particular minha, é a cura. É a cura da alma. Então, a saúde vai funcionar muito bem. Poxa, a pessoa vai ser muito saudável. A pessoa espiritualizada mesmo, aberta para o sagrado, para receber toda a energia divina, as bênçãos que vêm do alto, os fluidos, um centro espírita, por exemplo, através de um médium. Quando a gente está aberto para o transcendente, aquilo nos toma. Tudo que Deus quer é que a gente abra um pouquinho. É como a gente está num quarto, fechado, são meio-dia, a gente acabou de acordar, está de ressaca, cansado de tudo que a gente fez na noite anterior, tudo que a gente se equivocou, extrapolou, botou o pé pelas mãos, a gente acorda com dor de cabeça, mas está um sol do lado de fora, enorme, mas o seu quarto está todo fechado, está tudo escuro, mas você sabe que tem um sol lá fora, um verão de 40 graus no Rio de Janeiro. Aí a gente quer, a gente tem esse anseio de buscar essa luz, por despertar. A maioria das pessoas estão ainda ali, nesse sono profundo, ou estão acordando dentro desse quarto. Outros já despertaram no quarto e vão para a janela e abrem uma pequena frestinha. Aí, essa pequena frestinha ilumina o quarto inteiro. Você vê como Deus nos envolve com o seu poder, com a sua força. Tudo que a gente precisa é dar esta abertura para que ele entre e nos inunde com o seu bálsamo sagrado e nos abençoe. É isso. Ah, me conta um pouco, então, do trabalho que você já fazia no Hospital Vitória. Você estava coordenando esse trabalho antes da pandemia, né? Sim, sim. É um trabalho muito enriquecedor. eu trabalhei lá no Hospital Vitória, no Samaritano, com uma equipe de médiums. A gente ia lá uma vez por semana. A gente fazia o evangelho num ambiente ecumênico que tinha no hospital. Tem outras religiões também que vão, né? Outras religiões também vão. Acho muito bacana o hospital dar essa oportunidade para as religiões. Então, tinha os evangélicos, tinha os católicos e nós espíritas representando o espiritismo. Cada dia era um que ia lá. E aí, eu passei por várias situações muito curiosas quando eu ia nos leitos. Porque, às vezes, você vai num leito de uma pessoa espírita que conhece a doutrina e tal, então, tem uma troca muito mais tranquila, sabe? Ela entende o que é o passe, ela está acostumada. Muitas pessoas, até do seja, que se internavam lá, a gente ia e fazia esse acolhimento. Então, tudo bem. Mas, tinham pessoas, Delícia, que não tinham contato nenhum com espiritualidade, que não sabiam nada sobre espiritismo, sobre coisa alguma e muito menos tinham relação com Deus ou tinham qualquer religião. Pessoas ateias estavam lá e a gente ia. Eles ficavam meio cabreiros, assim, mas o que é isso? Queriam ficar de olho aberto para ver o que a gente ia fazer e tal. Interessante que isso não era imposto, era perguntar se a pessoa queria. Então, surgia a curiosidade. Aí que eu vou chegar, exatamente. Como é que a gente entrava na sala dessas pessoas? Sabe? Tem um movimento que nós, seres humanos, não conseguimos explicar, nós encarnados aqui. mas a espiritualidade ela vai dando um jeito e quando você vê, a gente está entrando no quarto da pessoa certa na hora certa. Às vezes a pessoa negou Deus por 70 anos da vida dela dizendo que não acreditava em nada, que isso tudo era besteira. Mas quando ela se viu deitada num leito com seus batimentos cardíacos oscilando com sua respiração limitada, enfraquecida, com dores no corpo, recebendo remédios, morfina, precisando de aparelho de oxigênio e ela se vê naquela situação. Ela olha para o céu e fala Senhor, me ajuda. Sabe? No final, Denise, o sofrimento ele nos ensina muito a lembrar que Deus é o nosso Pai. Infelizmente, muitas pessoas só se recordam disso quando estão na beira do desencarno, na beira de abandonar esse corpo, sabe? Então, a gente chega num leito desse e aquela pessoa que você vê que tem um orgulho que está sendo quebrado naquele momento de ela estar tendo que se abrir e ela chora. É um choro engasgado por vários e vários anos que ela não deixava sair por orgulho. Uma resistência muito forte de entrega. E ela se dobra naquele momento e pede ajuda. E nós estamos ali, a gente percebe uma presença espiritual muito forte porque tudo que a espiritualidade deseja é que essa ovelha perdida retorne para o rebanho. Na verdade, ela ficou anos da vida dela perdida. E naquele momento é uma grande festa. Os espíritos vão acolhê-la seja para desencarnar, seja para continuar na existência, mas aquilo ali é uma virada na vida daquela pessoa. Então, eu sempre falava com os médiuns que trabalhavam na nossa equipe que mais importante do que o passe era a abordagem era como conversar com essas pessoas. E também a importância das orações naquele momento. Porque a pessoa ali está num momento de virada da vida dela. E, às vezes, ela se recupera e ela vai buscar um centro espírita, ela vai buscar uma religião, ela vai começar a se sensibilizar mais com a espiritualidade, ela vai se abrir para o sagrado. Então, esse trabalho de formiguinha que a gente fazia ali no hospital, entrando leito por leito, atendendo as pessoas, sabe? Eu via muitos tesouros sendo descobertos naquele momento. E como que é importante levar o alento para aqueles que estão nessa situação de fragilidade emocional, e aí entra a psicologia, né? na hora que é justamente aonde que o corpo está se dobrando para algo que ele já não tem mais controle. Aquele controle que a gente precisa ter durante a vida, ali na hora a gente já não tem mais controle, a gente está entregue. Entregue na mão dos médicos, da medicação, e muitos que escolhem estar entregues na mão de Deus, olha que coisa simbólica, né? Naquele momento se dobram diante da vida, eu já não posso mais. Então a quem eu vou pedir? A quem eu vou recorrer naquele momento? E é ali que a psique faz um retorno a si mesmo, a rever todas as suas questões, a sua vida, a sua importância. É justamente nesse momento que a doença tem um papel importante. A dor nos convoca a esse processo de transformação. Ela nos convida a olhar diferente para aquilo que a gente estava olhando de uma forma. Um exemplo disso é Paulo, que quando ele se dobra diante da doença da cegueira ele começa a enxergar a vida de forma diferente e a esse senhor que ele negou durante toda a vida que a gente pode levar para esse lado também, né Ricardo? Porque ele dá um exemplo de vida na hora desse momento de transformação que é para a gente pensar sobre os nossos momentos de dores. O que que os desafios nos convocam? Isso é de uma riqueza psicológica incrível. se a gente for pensar como é que a gente vai funcionando como crianças que vão aprendendo a andar e vão desbravando o caminho como se elas pudessem fazer tudo de repente se cai e vem aquele choro engasgado onde a mãe e o pai pegam a mãozinha vamos levantar de novo e vamos continuar porque você pode isso é de uma importância muito grande na nossa vida. Sim, sem dúvida. só para a gente lembrar ainda do hospital me veio aqui na cabeça um episódio particular que aconteceu de uma senhora ela tinha uns cinquenta e poucos anos e ela já estava ela não tinha religião nenhuma ela era ateu médica trabalhava na medicina e ela aceitou receber uma ajuda ela tinha um câncer um câncer espalhado pelo corpo inteiro na verdade e ela já estava há dez anos tratando o câncer era um melhorava e vinha outro e melhorava ela já tinha tirado útero mama e mais não sei o que pedaço do intestino e tal e ela estava assim sabe nunca conseguia achar uma saída dentro da medicina dentro da matéria e aí a gente foi lá conversar com ela e dar passe nela depois que a gente saiu de lá porque a gente volta toda semana então ela estaria lá na semana que vem na semana seguinte ela falou quando a gente saiu de lá ela ficou toda arrepiada sabe o corpo da ponta dos dedos ao topo da cabeça toda arrepiada ela sentiu uma presença muito forte ela não sabia dizer quem era mas ela deu uma descrição que parecia ser o doutor Bezerra de Menezes e ela teve uma melhora significativa no quadro dela que aconteceu ela conseguiu até sair do hospital algumas semanas depois veio aqui no Seja entrou no tratamento espiritual fez o tratamento espiritual por um período e o câncer tinha desaparecido naquele momento aí depois piorou a situação o quadro se agravou tudo mais ela voltou para o hospital mas como uma outra mulher sabe com uma outra cabeça ela fez uma virada na mente dela ela foi cinquenta e tantos anos ateu sem religião nenhuma e a partir daí ela começou a acreditar na espiritualidade acreditar em Deus em Jesus ela foi para o hospital e ela não voltou mais ela desencarnou mas a irmã dela veio aqui no Seja conversar comigo com a Eracice se não me engano para contar como é que foi os últimos momentos dela e ela e a irmã estavam cantando a adoração de São Francisco ela nos braços da irmã ela sabia que ela ia desencarnar ela já estava em cuidados paliativos e aquilo foi lindo assim sabe o desencarne dela foi maravilhoso porque ela mudou a mente dela ainda na existência aqui na carne e aí depois a Eracice falou que ela iria vir trabalhar no Seja no plano espiritual a gente pode até pensar que talvez isso tenha sido a cura da alma apesar do corpo já não ter acontecido até porque não se precisava mais mas foi uma cura da alma né sim porque as vezes a gente só quer curar o corpo e acha que o corpo tem que estar sempre bom e tudo mais mas existem vários tipos de desencarne né então se a gente desencarnar com uma mente espiritualizada voltada pra Deus confiante do que vai acontecer após esse momento esse desenlace é totalmente diferente sabe que a gente desencarnar lutando pra permanecer aqui minuto a minuto sabe apegado a matéria a família ao dinheiro a posse as relações e tal é totalmente diferente então ela conseguiu se libertar de uma realidade que ela não conhecia a existência inteira ela precisou da doença como um mecanismo de cura como você falou que é importante e a partir dessa doença ela teve um encontro conosco lá no centro no hospital e a partir de então ela mudou completamente fez os processos internos fez o caminho fez o caminho então é muito lindo esse trabalho foi maravilhoso e eu espero que ele volte um dia depois dessa pandemia exato qual a diferença de se trabalhar com um paciente que tem crenças ou é espiritualizado e um que não tem você diz na psicologia é tem uma diferença essa sabe porque a pessoa que não tem religião nenhuma ela não é espiritualizada no caso melhor falando assim ela não é espiritualizada ela se vê muito sem saída sobre sobre o que está acontecendo sobre os problemas da vida sem fé no futuro sem fé no futuro sabe e tem pensamentos muito negativos sobre si mesmo e sobre o que que seria o futuro dela e pensamentos que podem até levar a um suicídio por exemplo sabe a pessoa espiritualizada o suicídio não é uma uma hipótese porque ela tem fé e a fé sustenta a existência dela e ela consegue permanecer sabe enfrentar com mais garras os desafios que aparecem os problemas quando surgem ela tem em quem se escorar que é em Jesus que é na espiritualidade ela tem essa força então percebo Danilo que a pessoa tem uma ferramenta mais sabe uma arma para lidar com os desafios quando ela está é uma pessoa espiritualizada que busca espiritualidade então é muito importante isso para a nossa existência sabe a gente vive num mundo muito dinâmico muito atribulado muito movimentado com muitas informações com muitas notícias e tudo mais se a gente não tiver um preparo psicológico espiritual um momento de introspecção de meditação de trabalhar nossa respiração serenar nossas emoções nossos pensamentos se a gente não tiver essas ferramentas a chance de a gente sucumbir para um transtorno psiquiátrico é muito grande muito grande sabe então a gente precisa buscar essas ferramentas aqui no Seja a gente dá vários artifícios várias maneiras da pessoa conseguir se sustentar na dor no sofrimento sabe quando um paciente chega ao teu consultório e diz assim que ele necessita se curar você acredita na cura que ele está propondo ou você acredita numa cura contínua que vai acontecendo aos poucos essa cura ela está mais relacionada ao espírito ou ao corpo o espírito ele o espírito que nós realmente somos ele não é doente sabe a doença ela está no corpo ela está na mente ela está na fragmentação que há nesse mecanismo mente-corpo o corpo então é um reflexo dessa mente ainda doentia exatamente o espírito na sua essência ele não é doentio imperfeito pelo contrário ele é a criação divina ele é a pura perfeição ele é belíssimo o que nos atrapalha é a nossa mente complexa dual fragmentada sabe isso nos atrapalha no nosso caminhar nós colocamos as pedras no nosso caminho e depois a gente tem que ir catando e tirando na verdade então acredito muito que a cura verdadeiramente que se dá no corpo e na mente passa por um processo também de autocura que existe um movimento nosso que precisa ser feito eu canso de falar no tratamento espiritual aqui do Sejo eu via muitas pessoas esperando uma cura exterior tudo bem é um tratamento espiritual a gente espera que as coisas aconteçam de fora pra dentro uma posição passiva né é aí que tá a passividade disso é é pecaminosa sabe é doentia é errada e as pessoas se acostumam com isso e não fazem o movimento interior de mudança pois é porque as pessoas é mais importante elas falam assim não eu quero ser curado pra voltar a minha vida como era antes pois é ah Ricardo que pena que acabou que pena tinha tanto ainda pra conversar e é um assunto tão bom quem sabe né a gente repete o tema então ficamos por aqui queridos programa Plenitude Ricardo Cury falando sobre psicologia e espiritualidade foi um prazer enorme estar com vocês um beijo carinhoso pra todo mundo beijo e aí Obrigado.